Eu sei que essa investigação das crianças pode parecer brincadeira. Mas muitas vezes as crianças conseguem enxergar coisas que pra nós adultos passam desapercebidas. Por que não dar ouvidos a elas? Pô, será que o Horácio... Olha, eu tô vendo que você tá cheia de boa vontade e também já percebi que você entende muito de criança. Mas ainda não conviveu o suficiente com os meus filhos. E uma coisa que eles têm de sobra é a imaginação. Eu sei, mas nesse caso, eu acho que... Nesse caso, eles podem muito bem ter usado a imaginação pra na inocência, veja bem, na inocência, forjarem o molde de acordo com o sapato. Pra bancar os grandes detetives. Mas não se preocupe, eu vou ter uma conversinha com eles. Agora. Será que a Madalena vai conseguir convencer o pai e o vô? Ah, se ela não conseguir ninguém, mas nesse mundo consegue. É lógico que eles vão acreditar nela. Ela é gente grande que nem eles. Aposto que o comandante vai pegar e encher o espião. E eu vou com ele. Ah, mas eu quero só ver a cara do Horácio quando o pai chegar, agarrar ele por trás e... Aposto que ele vai dar aquele golpe de cara até que ele sabe. E aí... E aí... E aí... E aí... Portanto, vocês vão devolver esse sapato hoje mesmo. Entreguem para o Tito quando ele vier buscar vocês para a escola. E nunca mais, ouviram bem? Nunca mais repitam o que vocês fizeram. Se alguém está agindo mal nessa história, são vocês. O que é a gente? Não se pode ir tirando coisas dos outros assim, sem mais nem menos. Isso é roubo, sabiam? Mas pai, não há nada de... Essa brincadeira de vocês já foi longe demais, Glorinha. E tratem de ir se arrumando, porque já está quase na hora da escola. Droga! E agora, gente? E agora? Um ponto para o espião. Nessas alturas, o safado deve estar ganhando a gente dez aziado. Às vezes, gente grande é tão burra, né? Ei, seu pé! Oi, Tito! Será que o Tito me dá uma carona? Ainda não. Espera um pouco, Madalena. Eu quero... Eu quero conversar um minutinho com você. É coisa rápida. Depois te levo em casa. Será que o pai vai pedir a Madalena em casamento? E aí, a Bruna Bruxa? Aposto que ele vai casar com as duas. Casar com as duas, sua alta? Vê se pode. Vai estar gamadão na Madalena. Vocês não percebem porque ainda são muito crianças. Ah, meu pai! Oi, Tito! Oi, Tito! Já, seu pé! Sente-se, por favor. Algum problema, Álvaro? Não. Quer dizer, eu não sei. Eu... Eu fiquei muito preocupado com você ontem à noite. Eu nem falei nada porque você tinha acordado tão assustada. Eu não tive mais pesadelo. Eu dormi muito bem. A sua reação foi muito forte. Você não me pareceu nada bem. Eu sei que não é da minha conta. E se você não quiser responder, por favor, fique à vontade, tá bom? Responder o quê? Eu tive a impressão de que você está com algum problema muito sério e talvez esteja precisando de ajuda, Madalena. Ontem, aqui no seu sonho, você falou o nome de um homem. Quem é Danilo? Desculpe se eu estou sendo invasivo. Se você não quiser tocar no assunto, por favor, fique à vontade. Eu aqui não devia, tá? Não tem por que não te responder, Álvaro. Danilo é meu marido. Eu aqui não vou deixar o meu marido. Eu aqui não vou deixar o meu marido. Eu aqui não vou deixar o meu marido.